Oi pessoal do Youtube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês E para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vinda Ou bem-vindo ao meu canal, porque aqui gente, todo mundo é bem-vindo E antes de iniciar o vídeo, que eu vou ensinar para vocês uma make bem legal Na verdade, não vou ensinar muito bem não Mas eu vou maquiar aqui com vocês, tá? Depois eu vou explicar direitinho aqui no início do vídeo Mas antes de iniciar o vídeo, parece que você deixar aquele like no vídeo E também se inscrever no canal aí, porque é muito importante para mim Quando você se inscreve no canal, nesse botãozinho vermelho embaixo Eu vou fazer aqui uma make, tá? E esse vídeo vai estar saindo no dia do meu aniversário Meu aniversário está chegando Tá? E eu resolvi gravar um vídeo me maquiando Eu peguei bastante mistura de marcas, bem diferentes Aqui eu não repeti marca aqui dos produtos Para não ter o favoritinho, tá? Então eu misturei bastante as marcas para vocês verem que tem marcas maravilhosas no mercado aí Tá? E vou fazer uma make para vocês que vai sair no dia do aniversário Que no caso é no dia 15 Se você está assistindo depois, é porque já saiu no dia 15 de agosto Que é o dia do meu aniversário E vou também estar saindo no horário que eu nasci, né? Que é as 15 horas e 15 minutos Então o vídeo vai sair no dia 15 Às 15 horas e 15 minutos Que é o horário que eu nasci Né? Não era bem legal, né? Que eu botei tudo para combinar Mas vamos lá com a maquiagem sem demoras para o vídeo não ficar muito longo, né? Vou iniciar com esse serum aqui, tá? E vou usar ele como um hidratante, tá? Ele é o serum Efeito lifting Serum facial Da Max Love Tá? Esse serum aqui, ele é muito cheiroso E muito hidratante Então por isso que eu vou usar ele no lugar do hidratante Tá? Ó Ele tem assim, ó Conta gota Ó Ele tem esse Essa cor mililitosa, ó Ele é muito cheiroso Muito cheiroso E hidrata bastante, tá? Ele hidrata bastante, ó Ó Quatro gotinhas no rosto já é o suficiente para mim Vou passar aqui abaixo dos olhos E aqui em cima Na testa Porque a testa precisa ser hidratada também E ó Já absorveu muito rápido, olha Quer hidratante melhor que esse, gente? Não tem Muito rápido mesmo E vamos com esse hidratante aqui da Nive Latinha Ó Vou ser o contrário Para passar nas linhas, né? Onde mais acumula Vamos hidratar mais aqui Porque aqui, gente Nem aquele crime da Nive de pré-maquiagem funciona Tem que hidratar mais E esse cantinho aqui do nariz Pegando o bigodinho chinês aqui Né? Se você já viu alguns vídeos meus Você já sabe onde que eu passo Este creme aqui Nessas áreas aqui Ó Aqui na testa Aqui abaixo dos olhos Ó Fazendo movimento para fora Aqui nesse cantinho também Que eu costumo acumular Aqui no bigode chinês E vamos deixar esse negócio absorver aqui, né? Ó Tá vendo que ficou mais brilhosinha essa parte? Tá vendo? E vamos absorver Vamos dar uma leve abanadinha Para tu possa absorver Porque nós devemos respeitar muito, gente O tempo de secar De um produto para o outro, tá? E é muito importante a hidratação No início da maquiagem Mesmo que você tenha pele oleosa, tá? Use um hidratante Que serve para o seu tipo de pele Compre um hidratante para pele oleosa Que não deixe É tão oleoso Como o serum indicaria Tá? Indicaria o serum Para quem tem pele oleosa E vamos agora Com o prime O prime que eu vou usar Esse daqui, gente Que eu estou gostando bastante Que é da Miss Lari Ele é o Touch Me Prime Facial Ele hidrata Prepara a pele E tem proteínas de arroz Que é a coisa melhor Que proteína de arroz, gente? A gente cansa de fazer máscara de arroz Usar aquela aguinha do arroz Então, um prime Que tem isso tudo É mega maravilhoso Eu passo prime em tudo, tá? Então é mais aqui Concentrado Vou dando leve de batidinhas Também para não arrastar Tudo que eu passei embaixo Então vamos Dei batidinhas assim No rosto mesmo Ó Que antes eu estava arrastando, né? Mas não é certo arrastar Porque a gente quando está gravando aqui A gente acaba fazendo Estão cometendo alguns errinhos De principiante Porque a gente está Empolgada na gravação E acaba errando Então o certo é da batidinha Vou botar um pouquinho aqui na testa também Para não levar em batidinhas Ó Para espalhar E para absorver melhor Também o produto Ó Tá vendo aí? Ó Como que o produto fica Tá vendo aqui como estão os poros? Eu quase não sinto mais os poros aqui Fica uma hidratação maravilhosa, gente Além de hidratar muito bem Estou botando os produtos para lá Para não cair aqui Porque a bancada aqui é pequena Vamos passar essa base aqui da Fenza Tá? Ela é uma base Facial Líquida Mate Ela é daquela Summer Dream Ela é a cor 5 Se não tiver resenha dela, gente Ela vai chegar no canal já Tá? Aguardem Mas eu creio que já tem a resenha no canal já Ó Todos esses produtos que eu estou mostrando, gente Se não tiver resenha Aguarde que vai ter Tá? Você viu quando eu falo na maquiagem Porque eu não tenho certeza de quais os produtos Que eu já gravei resenha Então não sei Porque tem vezes que eu vou lá Olho no canal E vejo que eu não gravei um Vou lá e pego O produto para poder fazer a resenha Que acaba ficando no esquecimento Eu boto ali para uso E acaba esquecendo de fazer resenha Mas, ó É bem pouquinho Essa base Ela rende muito Muito mesmo Eu gostei aberta dessa base Eu botei poucas gotinhas Tá vendo? Ela foi 20 reais, gente Muito baratinha a base Ela não tem a cobertura Muito, muito Grande, não Que é o que a gente já espera De base Que fala que é líquida Tá? A base líquida Ela é mais fluida Apesar dessa aqui Não ser aquela base líquida Que escorre no rosto Mas a gente já sabe Tá escrito base líquida É muito difícil A gente encontrar Que ela rebocou Apesar da Ruby Rose Vem escrito também Base líquida E ela ser aquele Reboco bonito, né? Bonito para quem gosta Porque eu passo bem pouquinho dela Para não ficar muito marcado Desço um pouquinho aqui, gente Vou fazer o pescoço Não, é só o rosto mesmo Tá? Já vou botar a basezinha para lá E já vem com o corretivo O corretivo que eu vou usar hoje É o da Jasmine Tá? É o corretivo Natural Beauty Tá? É o corretivo Essa cor aqui Minha é a 4 Ó O pincelzinho dele Mega cheiroso, gente Ele dá a impressão Que ele está escuro Mas não está, tá? Vou passar mais Porque o pincelzinho É bem pequenininho Então pega pouquíssimo produto Mas depois que espalha Vocês vão ver Que não fica escura Ela é escura Na hora que passa aqui Mas depois que espalha Eu não achei que fica escura, não Ó Tá vendo, ó Já pegou Ficou bem da cor Da base Eu não gosto de iluminar, não Gosto que fica da cor mesmo Não sou dessas que gostam de iluminar, não Passa mais aqui em cima Que eu passo aqui em cima também E vamos dando batidinhas, tá? A esponja está úmida, tá? Não sei se eu falei isso Na hora que estava passando a base Mas a esponja é úmida E a mesma esponja que eu passo a base Eu passo o corretivo também Porque é tudo a mesma cor, então Não tem importância de estar passando a mesma esponja, não Se você gosta de trocar Pode trocar, mas aí Pra mim não tem importância Que é a mesma cor Vamos de pó solto da Playboy Tá? O famoso pó solto Meu favorito Esse aqui é a cor 2 Eu passo com essa esponjinha aqui Que eu acho que faz com que Utilize menos produto E só boto onde Realmente necessidade de selar Tá? Vou subir mais produto aqui No pote Vocês quase não estão vendo o produto Porque eu não Eu não boto muito não Pra não ficar com aquela aparência de pó Muito forte Ó Eu até esqueci de pegar meu vaporizador Que agora eu vinha com o vaporizador Pra poder tirar essa aparência de pó Se você tiver, ó Já pode passar o vaporizador Depois que varre aqui o pó Eu já varro logo, gente O pó Porque eu não quero que marque Essa aparência de pó no meu rosto, não Não quero Então vamos varrendo esse pó aqui todinho Do rosto E já vamos para o contorno Eu costumo fazer o contorno primeiro Que eu acho melhor pra não poder marcar o restante do rosto Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose Esse aqui não é um pó Ele não é um pó de contorno É um pó compacto Mas eu comprei a cor mais escura do que o meu rosto Tá? Pra fazer como contorno Porque a maioria dos contornos são Aqueles contornos com várias cores E pra mim não é viável isso Porque a gente curte isso uma Se a gente não é mercador A gente usa uma cor só Então é melhor ter uma cor só Esse aqui é o PC16 A cor dele Eu venho com esse pincel aqui Só pra marcar E depois eu venho com o outro esfumando Ó Marcaçãozinha bem levezinha mesmo Ó Venho aqui Até aqui em cima Do contorno Ele descendo Pra direção da boca Mas eu venho até o meio da bochecha só Então Essa é a marcação que eu faço E venho um pouquinho aqui Em cima da testa Ó Mais um pouquinho aqui Pra diminuir um pouquinho Essa aparência da testa Bem com esse pincelzinho aqui Menosinho Só pra poder esfumar Porque ele é bem fofinho Gente Isso aqui é num kit da Macrylan Que eu acho que eu já fiz a resenha dele já Se não tiver no canal Já vai sair É um kitzinho bem baratinho Do Macrylan Que são pincelzinhos Menosinhos E eu uso ele só pra esfumar mesmo Porque ele é um pincelzinho pra blush Mas eu tenho outro pra blush Então dá uma leve apertadinha aqui Pra ficar mais firmezinho Porque ele vem E vem bem molinho Pra esfumar isso aqui Porque com aquele pincelzinho aqui Eu gosto dele só pra marcar Pra não abrir muito Onde eu passo o contorno Então fica um contorno bem natural Tá vendo aqui em cima Aqui do lado Então eu uso isso aqui Só pra esfumar mesmo Porque se eu fosse com isso aqui Pra marcar o contorno Olha assim Olha o tamanho Que fica ali o contorno Ó E com o outro marcando Ele é assim Bem achatadinho Entendeu? Então o contorno fica mais certinho Então eu gosto de marcar com aquele E depois esfumar com o outro E vamos para o blush Que eu vou vim subindo Eu vim com esse blush Que eu gosto muito Da Da Pop Ele é o blush duo Então ele tem um efeito Bem, bem natural Ele vem assim Com essas duas cores Eu misturo tudo Porque eu sou dessas E já venho Olha a pigmentação Com uma só E já venho aqui Rente com o outro Subindo aqui Bem rente com o outro É tipo Vai mesclar mesmo eles Tá? E vem aqui Da bochecha Nesse rossinho Da bochecha aqui pra lá Bem mesclando aqui mesmo Com o outro Ó Como que fica a cor Bem natural Não gosto de fazer Aquele que passa aqui na testa E nem em cima do nariz Mas se você gosta Gente É questão de gosto Eu não gosto Pode ser que daqui a um mês Dois meses eu goste Pode ser Né? A gente muda muito de gosto Muda muito de opinião Então Hoje Que é um dia que eu tô gravando Eu não gosto Pode ser que daqui a um mês Dois meses Vocês vejam meu vídeo E falam assim Ué, mas ela fala que eu não gostava Gente A gente muda muito de opinião Eu não era a favor de contorno Hoje eu não vivo sem Então A gente vai muito de opinião E vamos pro iluminador Que eu gosto muito Desse iluminador Da Louis Anse Que ele é uma palhetinha Com vários iluminadores Aqui, ó Tem cinco Eu vou tá passando Este do meio Rosé Deixa eu ver Deixa eu ver qual combina Com a palheta ali Não tem rosé ali Então acho que é o mesmo Vou vir com o rosé mesmo Esse do meio ali Que ele é um Meio que um rosézinho Que ele tá até desfarelando Que eu acho que é o mais útil Esse aqui é um pincelzinho Da Macrylan Pra É Próprio pra iluminador mesmo Tá gente Eu venho aqui com o iluminador Iluminador do lado de cá Venho aqui, ó Iluminando, ó É aquele iluminador bem Basicozinho mesmo Eu gosto de dar uma leve iluminada E vem esfumando aqui, ó Ó Bem leve mesmo Que eu não gosto muito de Marcar essa área aqui, não Com o iluminador Vem aqui, ó Acima dos laves Pra dar uma iluminada aqui também Não tem problema Ficar um pouquinho em cima dos laves não Que depois o batom cobre É bom que dá um glowzinho no batom E vem aqui, ó Abaixo da sobrancelha Gente, a sobrancelha eu não faço É muito difícil fazer Pelo fato dela já ser bem preenchidinha Uma vez ou outra Eu faço muito à noite Quando Eu estou com disposição e vontade Eu faço à noite Tá? Mas assim de dia Não faço, não Porque a gente bota muita mão E tem vezes que tem uns Né? Preenchedores que a gente faz aqui de De sobrancelha Que a gente encosta assim Borra tudo, né? Borra até o que não tem Pra borrar E eu vou vir agora É isso mesmo Com a sombra A sombra que eu vou usar é o quê? Por isso que eu estou mais apaixonada de todas Eu amo todas as minhas sombras, gente Mas essa aqui da Belend Com esse glitter Isso tudo aqui maravilhoso, gente Estou megamente apaixonada Vou vir com essa sombraninha mais clara aqui Pra iniciar E ó Olha isso, gente Olha a pigmentação Só encostei, ó Olha isso Vê se isso é uma sombra, gente Isso é uma maravilha Uma maravilha de sombra Vou fazendo todo o fundo Com isso aqui Que eu vou botar é glitter Nisso aqui Ó Todo fundo Dando leve batidinhas Estou vendo Vem com um outro olho O que eu quero é brilho, cor, vida Nessa maquiagem Hoje eu quero E já vou esfumando aqui Que eu já vou Já vou jogar o glitter aqui em cima, né Ó Obviamente Esfumando esse lado aqui também O movimentozinho de vai e vem Ó Vocês estão vendo aí Vou botar no cantinho aqui Esse mais escuro Só pra dar um leve sombriado Só dando uma leve batidinhas Ó Tá vendo aí Como que ficou mais escuro aqui no canto Vou passar aqui também, ó Leves batidinhas E vem com mais um pouquinho do claro Pra não ficar marcado Esfumando aqui tudo Vocês conseguiram notar a diferença? Tira uma cançãozinha aqui de baixo Que eu não gosto quando desce aqui Com o dedo mesmo eu consegui tirar Quando eu não consigo eu tiro com o contalete mesmo, né Tá, gente? Vou vir com esse outro glitter aqui Maravilhoso, gente Eu passo com o dedo mesmo, olha Muito Olha isso E, ó Leve batidinhas Vamos brilhar, gente Brilhar Olha isso Fala pra mim que isso aqui não é bonito Fala pra mim Isso aqui é lindo, gente Diz pra mim Se você tem um glitter aí na sua casa Que é assim Desse jeito Uma palhetinha de 15 reais Que você consegue Ter duas sombras maravilhosas E ainda ter esses dois glitter aqui Me diz qual Palheta de glitter que você tem aí Que é esse preço Tem esse glitter maravilhoso E você consegue fazer isso aqui Nos seus olhos Fala aí Diz aí nos comentários aí Que eu quero ver Ó Pra mim já tá bom De glitter Porque eu quero brilhar Mas também não quero Brilhar tanto E vem novamente Com a corzinha mais clara Pra tirar essa marcaçãozinha Do glitter aqui E olha como que fica lindo, gente Olha esses olhos De diva Olha isso E vamos acender mais esses olhos, né Com o rímel Da Avon Deixa eu passar esse rímel aqui Esse rímel tá até acabando Tá vendo aqui, ó Esse rímel poderoso Vamos passar do outro lado O rímel poderoso também E a pessoa já borrou aqui Corrindo Olha isso Como é que esse rímel sai fácil Tá vendo aqui A manchinha preta Ó Pressionei aqui e já saiu Vou ver com a esponjinha aqui no Pronto Olha aqui o rímel Quero só passar só em cima hoje o rímel Não passar embaixo no Pra dar essa aparência aqui De tipo Se eles postiços Vou vir com esse batom Que eu estou apaixonada da Eudora Esse aqui É o batom Pink Fume É o batom hidratante da Eudora Gente, eles deslizam igual Como se fosse chocolate derretido Sério E essa é a minha make de hoje Pra vocês Olha Make maravilhosa Glamour Pra onde vamos Vou perguntar pro meu esposo Pra onde vamos com essa make Né Pro dia do meu aniversário Vou perguntar pra ele Pra onde vamos E essa é a minha make de hoje Pra vocês Né Uma make que eu fiz Pra comemorar o meu aniversário Peço pra vocês deixarem Um parabéns nos comentários Aí pra mim E também se inscrever no canal Né Se você ainda não é inscrito E deixar aquele like Também no vídeo aí Gente E lembrando Esse vídeo vai sair no dia 15 Eu estou gravando antes Tá Eu não estou no dia 15 Estou gravando antes E esse vídeo vai sair no dia 15 Às 15 horas e 15 minutos Se você está aí Né Assistindo o vídeo Deixa o like E também se inscreva no canal Porque é muito importante pra mim Gente E eu fui